Será que existe um melhor horário para você postar no Instagram e ter mais engajamento? Essa é a dúvida que eu mais recebo e hoje eu vou te revelar a verdade que ninguém te conta. Nesse vídeo eu vou te mostrar definitivamente qual é o melhor horário para você postar e te dar dicas bem simples e práticas para você já sair daqui postando no horário certo e não dar mais mole. Então, vambora! Oi meus amores, eu sou a Raíssa e esse canal é feito para descomplicar a vida de mulheres empreendedoras que querem aprender sobre marketing digital e vender mais na internet. E antes da gente começar, já vou pedir para você se inscrever no meu canal, curtir, ativar o sininho. Essa é a única moeda de troca que eu peço para você pelo tanto de conteúdo que a gente gera aqui. Como a ideia desse canal é descomplicar estratégias de marketing digital, vamos ao que interessa. Já começo respondendo a pergunta que você quer tanto saber. Existe um bom horário para postar sim. E eu já vou te contar logo de cara porque eu sei que é o que você quer saber. A maioria dos perfis comerciais funcionam bem entre as 6 e 9 horas da manhã e entre as 18 e 21 da noite. Anotem aí. Mas tomem cuidado porque isso varia de nicho para nicho. Você tem que saber muito bem quem é teu público e entender os hábitos do seu público. Espera aí que eu já vou te explicar como você vai fazer isso. Os horários que eu te falei são horários que o seu público vai ter mais tempo disponível para pegar o celular. Entre as 6 e as 9 da manhã, a galera está acordando. Aí vai pegar o celular, vai scrollar. E é legal porque vai ver logo a sua marca ali, logo o seu post. Vai ser a primeira coisa que a pessoa vai ver no dia. E ela vai ficar lembrando de você. Já no horário da noite, que é o fim do expediente ali das 6 até as 21, 22 da noite. É o horário principal que todo mundo quer anunciar. Inclusive, o horário nobre da Globo funciona nesse horário. As melhores novelas são passadas nesse horário aí da noite na TV. Já parou para pensar por que a Globo faz isso? Porque eles sabem que todo o público vai estar em casa, no sofá, relaxando com a família, jantando. Apesar de que isso tem mudado muito ultimamente os hábitos de consumo, né? Mas a gente vai conversar isso em outro momento. Mas fica para uma próxima conversa nossa. Agora eu vou entrar naquilo que eu te falei que depende muito do seu nicho, do seu público, o horário que você vai postar. Geralmente, as marcas funcionam bem nesses horários que eu falei para você. Mas não é generalista, tá? Vamos supor que você venda cupcakes, tá? E seu maior público é criança e adolescente. Você não precisa seguir os horários de começo e fim de expediente para falar com esse público. Não faz sentido, né? Por isso que eu falo que você tem que pensar na rotina e nos hábitos do seu cliente. Momento dica de ouro aqui para vocês. A dica de ouro para você é que você, durante 30 dias, poste normal aí no seu Instagram. Só que o desafio vai ser você postar em horários diferentes. E aí você vai observar qual horário que deu mais bom, deu mais visualização, deu mais engajamento, mais curtida, mais comentário. E aí você vai anotar esse horário que é geralmente o horário que você acerta ali sua performance. E aí mais uma vez, o melhor horário para você postar no Instagram é o horário que o seu público está com o celular na mão. Qual é o horário que o seu público está com o celular na mão? Vou te dar mais um exemplo aqui. Eu não sei se você já escutou minha história, mas eu já trabalhei num grupo muito forte que tinha várias marcas automotivas, dentre Mercedes, Jeep. E uma delas era a Massey Ferguson, que é uma marca que vende tratores e máquinas agrícolas. E aí como a gente fazia o cronograma de todas as postagens, a gente observava que a questão da Massey, o público é o agricultor, né? É o cara que acorda 4, 5 horas da manhã para ir trabalhar, chega em casa às 5 da tarde e quer dormir cedo ali. Não adianta você ter o mesmo horário de post de um cara que trabalha num escritório. Então a gente ali, claro que a gente programava antes, mas a gente postava ali 5 horas da manhã e depois do trabalho às 5 da tarde. Não estendia muito porque também esse cara dorme cedo para poder acordar cedo e ir para o campo. Então depende muito do seu público. A gente vai fazendo testes e vai adivinhando. Minha orientação para você mais uma vez, observe e teste. Vamos fazer um combinado? Eu quero que você use a dica de ouro, você faça aí o teste de 30 dias no seu Instagram. E aí você volte aqui nos comentários e me fala qual é o horário que funcionou para você. E tem mais uma coisa que eu quero falar. A postagem boa performa bem, independente de horário e de outros fatores externos. Então foque em produzir conteúdo de qualidade, conteúdo bom, que vai depender pouco de horário para você bombar ele, tá bom? Isso não é nenhum impedimento horário. E se você quer saber como produzir conteúdos bons, eu te convido para entrar no mapa de conteúdo infinito, que é um treinamento super rápido e fácil de fazer. Se você se dedicar, você consegue fazer ele em um, dois dias, que vai te mostrar a direção certa para você desbloquear seu sucesso no seu negócio. Você ter um Instagram mais profissional, você saber o que postar, você postar com estratégia, gerar mais valor para a sua marca e vender mais que o que a gente quer. Eu vou mostrar aqui um pouquinho do que tem lá dentro para vocês. O mapa de conteúdo infinito é um treinamento online, onde você vai ter acesso a oito aulas práticas. E em todas as aulas, você terá o material de apoio em PDF para guardar aí para sempre. Eu vou te mostrar tudo o que você precisar saber sobre produção de conteúdo, identidade visual, mexer no Canva. Tem vários bônus. Eu vou te dar um checklist de imagens que vendem, com acesso ao nosso banco de imagens secreta. Tem várias surpresas que eu coloco lá também. Todo mês eu adiciono um calendário completo de ideias para você não se sentir perdida. E também temos o nosso bônus pack secreto de posts no Canva. Você só vai precisar alterar as fotos, cores e fontes e já está lá tudo pronto. Tem o pack de carrosséis prontos também, de stories. Olha que legal, tudo pronto para você. Tem o bônus da série O Segredo por Trás dos Stories, com quatro aulas que com certeza te farão vender mais usando os stories. Tem material de apoio também, com as estratégias prontas para você aplicar. E por último, eu sempre coloco tutoriais novos e dicas de aplicativos e tendências. Gostou? Já garanta sua vaga e vem ser uma caçadora de tesouro com a gente. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo com todas as informações do mapa. E aí, continuem mandando as dúvidas e ideias de temas que vocês têm. Eu adoro ler o comentário de cada um de vocês. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com as amigas e as pessoas que querem aí desbloquear também. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho, isso é muito importante para nós. Saia do amadorismo e venda mais! Um beijo da Rai!